Você sabia que a garrafa PET leva cerca de 500 anos para se decompor? E é com esse material que muita gente descarta que José C. está conseguindo aumentar a renda da família. Ele trabalha como vigia, mas nas horas vagas é assim que ocupa o tempo. Recortando garrafas PET, pintando pedaços de madeira e sabe pra quê? Para a fabricação de vassouras. Imagine que ele mesmo criou a máquina de cortar as garrafas. Uma descoberta que foi possível graças a uma informação que não deu certo. Aí eu não sabia, era endurecer os litros para poder formar a vassoura. Inclusive eu pedi para um rapaz me ensinar como endurecer esse litro. Ele mandou eu botar na água morna. Eu vim em casa, alegre, satisfeito, botei na água morna e os litros encriqueou tudinho, tá entendendo? Aí eu fui lá onde ele, falei pra ele, ele foi e falou pra mim que não ia me ensinar direito porque não ia concorrer com ele no mercado de trabalho. Aí eu fui e falei pra ele, eu digo, rapaz, é o seguinte, se você não quisesse me ensinar, não carecia você fazer eu ter um prejuízo desse. Botar os litros na água morna e os litros encriquear tudinho. Aí ele começou a fazer sorrir de mim. Aí eu fui e falei pra ele que eu não era burro e nem fui de burro, tá entendendo? Que eu ia conseguir fazer essa vassoura. O trabalho continua sendo manual, mas nem sempre foi assim. No início, tudo era ainda mais precário. Puxando, aqui era um sofrimento. Gente, aqui é bom pra mim, que tô ganhando meu dinheiro extra. É bom pra quem cata o litro, que eu compro o litro na mão deles também, tá entendendo? Aí já não vai, já dá aquela força de vontade do pessoal catar o litro na rua pra me vender. Se ele não vendesse pra mim ir pra reciclagem, né, o litro ia ficar jogado no meio da rua, entupindo esgurro, né, poluindo mais o meio ambiente, né. Aí a partir daí que você tinha muitos problemas, se machucava fazendo isso aí, você teve a ideia de fazer essa máquina um pouco melhor, né? Que também é manual, mas é melhor que essa. Mas é melhor do que essa, né. E tenho fé em Deus de eu trabalhar que eu vou conseguir uma máquina pra me botar na energia, tá entendendo? Pra facilitar mais pra mim ainda. Agora que conseguiu fazer a máquina de cortar garrafas, ficou mais fácil a confecção das açouras. Mas não vá pensando que é fácil. Todo o processo é muito trabalhoso. Aqui a montagem começa assim. Bota aqui, amarrar aqui, né. Aí eu pego esse arame, esse drobado do arame, e vou amarrar. É, eu amarro. E depois de todo esse processo que você acabou de ver que não é fácil, ainda tem uma grande vantagem para a dona de casa. Como é que acontece? A vantagem é essa aqui. Se caso quebra o cabo, não carece ela desatar esses arames tudinho aqui pra poder botar outro cabo. Aqui ela só segurou aqui no cano e torceu a vassoura. Torceu a vassoura, tirou. E na hora de botar, não carece ela pegar, botar aqui no cano e bater. Tá entendendo? É só torcer do mesmo jeito que a vassoura tá no ponto de varrer. São três tipos de vassouras, a estilo de palha, de palmito e o vassourão. E o preço é mínimo, pelo bem que faz ao meio ambiente. Depois eu consegui fazer a vassoura, eu peguei, eu mostrei pra ele, né. Inclusive ele falou, disse assim, rapaz, tua vassoura tá até melhor do que a minha. Quem te ensinou? Eu disse, não, quem me ensinou foi Deus. Deus me deu essa inteligência e eu aproveitei fazer. Eu disse, não, quem me deu essa inteligência.